Aí, eu tava no, 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 uma casa de joelma lá, né, na série. Aí Isaac chegou pra mim e disse, Lima, tem um refrão aqui que o menino fica, tomou uma com ele, aí ele cantou, ele ficava cantando lá, cantaram nessa música lá pro Maraial. Eu vou tomar um tacacá, dançar, ficar de boa, o tempo todo. Aí Isaac mostrou pra mim, Lima. É. E desde lá tu tá na banda? É, eu fiz o 25, aí não fiz o 30, não fui eu. É, também, a gente deve falar, tu tá na banda, porque não faz mais CD, né, direto, assim, pela produção, né. Aí eu fiz o DVD 25, aí depois eu não fiz mais nada. Não fiz o 30, aquele volume 30, né, sei lá, o DVD. Acho que é 30, 30, não sei se é um DVD. É, não sei também. Acho que é tipo um CD, não sei o que. E fiz agora o Atemporal, botei no Atemporal. E tinha que ser você, né, cara? Graças a Deus. Até hoje tem nos ajudado sem eu. Cara, que legal, velho, que legal. Olha, a galera que tá comentando aí, todo mundo, um abração pra todo mundo que tá aí, beleza? Muita, muita, muita gente comenta. Não tô falando de áudio aí, né, Bebem? Tô vendo aqui agora. Não é, Danque? Nós, jovens, pensando que ele era irmão do Edson Lima e do Batista Lima. Ah, não, 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 isso aí. Olha, sério mesmo. Eu perdi as contas, bicho, já disso aí. Imagine, 20 anos, o povo perguntando. Perguntaram muito. Você é irmão deles? Sim. Não, só vê esse comentário. Não, pra mim, muito. Ah, perguntaram. Todo lugar. Tô, irmão do Edson Lima e do Batista Lima. Não, sou não. Eles são meus amigos. Só eu gravei com eles e tal. Tô, irmão do Edson, bicho, mas eu perdi as contas, mano. Sei lá. E ele vai estar aqui a próxima semana, o Batista Lima. Rapaz, perdeu. Não, eu sou meus amigos. Muita gente, mas muita gente perguntou isso aí. Pergunta. Até hoje. No Instagram, no direto. Tô, irmão do Batista Lima e do Edson Lima. Não, eu sou meus amigos. Tem que dizer, mas eu sou meus amigos, eu sou o Produso. Gravo eles e tal. É, tem uma composição. Que legal, cara. Manchur, e a música do Takaká? Na minha cabeça é teu último grande sucesso, tô certo? É, é. E aí? E a história dessa música, cara? Explosão, um hit. Todo lugar que eu vou, toda festinha que eu vou, todo mundo bota essa música. Os jovens, os adolescentes. E pra mim ela estourou agora. Eu sei que ela foi gravada faz tempo, mas o Pipoco dela foi agora, recente. Acho que foi o Pose, né? Pose. Acho que foi o MC Pose. Que pegaram a voz dele, que é o MC, ele é bem famoso, né? Pegaram a voz dele e botaram ele cantando a música do Takaká. Vem de olho, vem de ferro, eu vou voando. Aí o negócio começou a viralizar e tal. E ele aproveitou que tava e falaram e disse, por que não? Ele pegou e gravou, ele cantando, né? Aí depois o menino lá, né? Do RDB... Como é? Da banda lá, o RDB, né? RDB, né? RBD. RBD. Rebelde? Rebelde, foi. O cantor e cantou a música no show, meu amigo. Lotado, ele cantou a música. Aí eu não meia, acabou de estourar a música. Mas ela já tinha estourado há sete anos atrás. Sim. Ela tinha estourado já. Ela tinha clipe. É, tinha tudo e, tipo, pelo menos os globais, todos bateram o cabelo com o Joelma nela. Sim. Todos os artistas famosos que iam, né? Vou tomar no Takaká. Porque essa música foi feita pra... A gente fez pra... Como é o nome? Pra um pessoal do Pará, né? Que queria uma moça pra um estado do Pará. Pra ser, tipo, cartão postal, uma coisa assim. Aí essa música... Tinha um amigo de Isaac. Que ficava... Que ficava cantarolando essa música. Eu vou tomar no Takaká. Que ele é Volta Serraria. Que ele não... Eu fiz a música, eu nem conhecia ele. Eu conheci depois. Aí a gente tava lá compondo pra Joelma e o Isaac. Com aquela briga de separação de Chimbinha e não sei o que. Eu sou amigo dos dois. Aí Joelma me chamou e me compou também. Não sou obrigado. Se Chiminha me chamou, eu também. Ela me chamou, eu fui pra lá. Fui pra dentro da casa. Tava na casa dela compondo com ela. E chegando mais comida, vamos embora. O negócio aqui é fartura. Não pode vir, viu? Batista, se prepara. Tu vai comer muito aqui. O negócio aqui é bom. Tá bonito. Aí eu tava no... Na casa de Joelma lá, né? Na série. Aí Isaac chegou pra mim e disse, Lima, tem um refrão aqui que... O menino fica, tomou uma com ele e ele cantou. Ele ficava cantando lá. Cantaram nessa música lá pro Maraial. Eu vou tomar um tacacá, dançar, ficar de boa. O tipo todo. Aí Isaac mostrou pra mim. Lima. É. Eu vou tomar um tacacá, dançar aí. Ficar de boa. Isaac já mostrou a música mais... Sim. Mais... Mais arrumadinha. Ele já mostrou pra mim assim. Aí eu digo, bora fazer a música comigo? Eu digo, tô dentro demais. Vamos embora. Aí pronto. Aí ele tinha... Aí ele disse, até eu tô começando... Não, ele falou. Aí tem esse refrão aqui. Agora tem que botar o nome do cara lá. Que é do Walter. Sim. Porque a ideia começou com ele. Eu digo, tem que botar o nome do cara. Claro que tem que botar o nome do cara. A ideia é partir dele, meu amigo. Aí ele... Tudo bem botar o nome dele assim. Com certeza. Pô, vamos fazer então. Bora. Eu tô até com uma ideia aqui e tal. Olha aí. Aí... Aí o que a gente vai falar? Aí ele falou que o Jôma tava querendo a música pra o... Ah, não. Me fugindo as coisas da cabeça, rapaz. Pro Paralada, pro... Sim. Do... Como eu falei agora? Cartão postal. É, cartão postal e tal. Governo do Estado. Pronto, peguei. Isso aí. Pra fazer esse negócio assim. Foi mais ou menos o que eu soube, né? Na época. Aí... Pronto. Aí a gente chama... O Jôma me chamou. Pode vir aqui. Ela foi lá e disse, ó. Dá pra gente ter aqui algumas coisas de... De comida. Então, total. Aí ela pegou, ó. Tem a pupunha com café. Do que é isso? Ela me foi dizer uma coisa muito gostosa e tal. Até depois eu experimentei. É muito bom mesmo. Pupunha com café? Pupunha com café. Tipo um... Pupunha palmito. É... É uma coisa... É gostoso. Eu gostei. É como se fosse um... É gostoso. Eu não sei nem o que é que é pupunha. Pupunha palmito. Eu também não sabia não. Aí depois ele me deu. É estranho. É palmito, é o mesmo fruto do... Mas não é igual esse palmito que a gente come esse branco, não. Não, mas é a... Ele vem do mesmo lugar. O palmito que a gente come é palmito de pupunha. Tu é de lá, é? Não. É que passei uma temporada lá. Foi, foi. Pronto. Isso aqui é legal. Depois eu comi. Aí ela disse isso aí, tudinho. Aí como eu gosto de futebol, sabia do repá, né? Que é... Remi, pai e sandu. Eu gosto muito de futebol, isso. Aí pronto. Aí... Aí... Botando a lega nessa parte. Aí faltava a parte B. Aí eu fiz... Mas assim, aí depois o resto, eu e o Isaac fez toda a música. Aí o Mochão, deu certo, graças a Deus. Assim que chegou na minha mão, né? E eu gosto da produção dessa música, cara, também. É de Tovinho. O arranjo é dele. É muito legal. A linha do baixo do refrão. Eu vou tomar um toque. Tum, tum, tum. É. É Diego, né? Diego é muito bom. É bem pop. Mesmo lembra umas linhas pop mesmo. É legal. É, Diego é muito bom. Diego toca muito. E até hoje, né? Ele faz muita coisa pra ela no arranjo. Tem uns arranjos que Tovinho faz. Tem uns que ele faz também, né? Sim, Diego faz. Tchau, 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 tchau.